Eu vou te fazer uma pergunta e toda vez que eu tocar essa campainha, você tem que mudar de opinião. Você voltaria para a Globo? Eita, polêmica. É para falar a verdade? Não sei. Voltaria para a Globo, Xuxa? A campainha está aqui. Faz seu nome. Eita! Ô, Tatá! Voltar para a Globo, eu acho que é uma coisa assim que, primeiro, a televisão mudou muito, né, Tatá? Para eu pensar em voltar para... Aita, Tatá! Vai, Xuxa, vou esperar o tempo que for. Aita, Tatá, voltar para a Globo eu não sei, porque eu acho que eu sei que tem muitos jornalistas que querem, muita gente já me colocou aqui, muita gente está pensando que eu estou aqui, aliás, eu estou aqui hoje, mas acontece, Tatá... Acontece que eu tenho um contrato para cumprir na outra emissora, mas a Globo é... Pois é, 29 anos dentro da Globo, eu não sei, eu teria que pensar muito, mas... Um dinheirão voltaria? Quer dizer, um dinheirão para você é diferente para mim, o meu em 100 reais é coisa para caralho, mas assim, para você é um bilhãozão, pá, tum, na tua mão, sem nota. Tum, metade moeda, metade nota, pum, para você, limpo. Você pode viajar com uma calça. Então, eu penso em me aposentar, Tatá, mas acontece que eu acho que o público não vai gostar de eu falar isso, né, gente? Mas eu penso em me aposentar, então eu acho que não é dinheiro por dinheiro nenhum, né? Tá bom, Tatá, por algum dinheiro, quem sabe... Ela vai voltar, ela vai voltar, eu consegui tirar isso! É uma cena normal de dentista, você está chegando normal? Eu estou chegando, então. Você pode checar. De então, eu mesma falei, eu mesma abro. Não me faz rir. Então, eu estou normal aqui. Oi, doutora. Tudo bem? Caramba, você estragou minha porta. Desculpa. Tudo bem? Tudo bom. Prazer. 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 Tudo bem? Tudo. Gente, eu acho que eu te conheço de algum lugar. Eu estou no Instagram. Não, mas eu acho que não. Qual é o seu nome? Solange. Solange de que Deus deu esse nome. Bom, fica à vontade, pode sentar. Eu vou fazer um exame ginecológico rápido, está tudo ok. E vou começar, você tem alguma reclamação para fazer sobre a sua arcada? Eu sinto que... Desse lado aqui. Aqui, eu sinto que poderia estar um pouco mais... Quer ver? Chega mais perto. Pelo amor de Deus, é meu trabalho. Eu sei, mas é porque eu nunca senti isso antes. Eu... Eu... É foda pra mim. Vem. A gente não deve nada a ninguém. Pelo amor de Deus, eu tô cheia de tarta. Eu não ligo pra isso. Quando eu entrei nessa sala, eu sabia que isso ia fazer. Eu tô menstruada. Não tem problema. Nosso amor é maior do que isso. Você parece tanto o Fábio Júnior. Já me disseram isso antes. É tetra! É tetra! Eu podendo ter liberdade de dirigir você e você também me dirigir nesse Romeo e Julieta maravilhoso. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Fala isso, olhando pra mim. Parece, eu sei, você falou... É todo um amor que você tá passando, mas... Olhando pra lá, aí não... Tá. Quem és tu, encoberto pela noite? Entras em meu segredo? Por um nome... Oi! Oi! Não, eu não gosto. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Não, Marma Jim, não é a cena da morte. Eles estão ainda vivos. É, por um nome, não sei... Não é Carlos Vereza. Aqui, ó. Por um nome, não sei como dizer. Ó, aqui a intenção aqui do coelho. E de alguém de corpo também? É, e de alguém aqui, ó. Por um nome, eu não sei como dizer. Eu quero atingir a massa. Ok. Eu quero atingir todas as... Tá, tá. Peguei. Por um nome, não sei como dizer-te quem eu seja. Meu nome, cara santa, me é odioso por ser teu inimigo. Mas esse Fabio Assunção aqui é da onde? É, é. É uma homenagem ao Fabinho no fim. Por ser teu inimigo. Por ser teu inimigo. Sim, bom. Bom, bom. Bom pra ruim. Minhas orelhas ainda não beberam sem palavras sequer. Faz de novo. Tá. Minhas orelhas ainda não beberam... Faz de novo, tenta outro caminho. Minhas orelhas ainda não beberam. Não é de Romeu? Um dos Montéquios? Não, por que essa pausa tão grande? Tá bom. Por que essa pausa? Do Romeu pra um dos Montéquios? Você entendeu? Minhas orelhas ainda não perceberam sem palavras sequer na tua boca. Imagina com esse tom, né? Romeu dos Montéquios? Não. Oi! Não, bela menina. Mas pegou esse ar porque você tá com... Daqui é a última respiração. Renata Sorrá, me veio ela. Me veio, Renata. Ó, pode até fazer esse gesto aqui que vai que não entendeu. Não, bela menina. Não, bela menina. Ei, queridona. Ei, nenhum nem outro. Pode ficar com o que que... Se isso te desgosta. Dizem-me como entrar. Canastra. Dizem-me como... Tá gritando muito. Dizem-me como... Fala mais baixo. Dizem-me como entrastes e porque viestes muito alto. Aí o alto vem pro alto. Tá. Dizem-me como entrastes e porque viestes muito alto. Eu morro no jardim difícil de escalar. Gostei muito desse final. É? É. Olha, caramba. Adorei. Do amor. Eita, Deus que me perdoe. A gente não é... Um homem que tá quase falecendo nessa hora, acorda, acha que é tiro e volta a dormir. Não. Do amor. Celto, eu vou pedir pra você... Eu vou até te falar uma coisa aqui. Pra você fazer... Ó, do amor. Olha, olha, olha meus pés bem no chão, ó. Ó, olha a minha base bem firme. Porque se você é um ator que tá com a base bamba, então eu quero que você... Concentra aqui, ó. Do amor. Do amor. As... Não, o quê? O AVC no meio do amor. Não. Do amor, as lestes asas me fizeram... Por que você não faz as asas? Eu tô... Eu pensei, mas aí achei que podia... Não, é bom. É, não pensa, né? Faz. Faz. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Tem uma coisa que sempre funciona. Não sabe como terminar uma frase? É um filme do Oscar? É difícil escalar. Ah, é? Aham. Sempre funciona? Sempre funciona. Do amor, as lestes asas me fizeram transvoar o mundo, o muro, pois barreira alguma conseguirá deter do amor o curso. Me senti muito bem com a sua dica. Vou usar agora em todos os trabalhos que eu fizer, você vai começar a reparar. Ah lá, ele fazendo coisinha. Direção do Estado da Verneca, obrigada. No caso de seres vistos, poderão te matar-tes. Agora com dicção. Tá bom. Foi mal. Eu tava... Você já ia ter escrito da minha boca. Põe um pouquinho de musiquinha. Vem um pouquinho aqui, ó. Mas no caso de seres vistos, poderão te matar-tes. Ruim. Volta a música. Tava dando uma ajuda. Primeiro, favorecer pra câmera, né, Celton? Hum? Favorecer pra câmera, que tá aqui, assim, ó. Eu não sei, eu achei que tinha uma lá. Aqui, ó. Ah. Em teus olhos. Vou tapar tua boca pra você não falar ruim. Ah. Em teus olhos. Amar... Agora, queime-se na vida real. Você pode até conseguir tudo o que você quer, mas aqui queimado sou eu. Isso e muito mais você vai ver no quadro. Meu programa, minhas regras. Então, a gente vai continuar a entrevista normalmente, porém, com os lados superiores. O famoso dentinho. Eu vi uma cena agora que eu não tinha ainda... Eu encontrei a felicidade. É Deus, é Deus agindo. E como é que você se vê daqui a 30 anos? Eu me vejo com muito, já com as netinhas. Você pretende, por exemplo, ter mais filhos? Aham. Quantos mais ou menos? Diz pra gente. Mais uns dois. Mais dois filhos. Agora, seduzindo loucamente. Calmazinho, ó. Que língua, hein? Ah, isso aí, meu amigo. Ah, um pouquinho de veludo. Isso aí, é. Como é que você sabe? Depois eu vou... A palavra corre. A palavra corre. Projac é fogo, rapaz. É o qualquer escome do Brasil. Agora, se inscreve também. Valeu, Rafa. E o resto do Projac inteiro. Calma, vem cá. Me diz uma coisa. Se você não fosse seguir a carreira de ator, que carreira você seguiria, hein? Ai, eu só te seguiria. Ai, que delícia. Você é um cara, você dirige bem, hein? Você dirige bem um carro. Eu adoro dirigir e pegar bem o volante. Ai, é mesmo, é? É, eu pego ele, assim, eu vou e vou pegando. Ai, meu Deus. Calma. E aí eu pego ele. Ai, calma. Ai, para. Agora, falando como se eu estivesse falando com a sua namorada, como se a gente fosse namoradinho. Em nome de Jesus. Calma. Calma, que tipo de livro você gosta de ler? Que tipo de livro você gosta de ler? Calma. Aqui, ó. Tá, pode ser. Que isso, hein, novinha? Olha. Ai. Ai. Ai, que delícia, caralho. Eu não posso fazer isso. Agora, calma. Tá me dando até tosse. Agora, respondendo com queixo duplo, calma. Como é que é a sua relação com os fãs? Boa. Boa? Boa. Simpático. Você recebe muitos presentes de fãs? Me diga como funciona. Recebo. É? Não, não recebo mais. Na malhação, recebia bem mais. E depois você fez o quê? Queimou os presentes? Depois foi diminuindo. Foi diminuindo. Agora eu recebo duas, três cartas. Só? Só. Já fui campeão de cartas, agora são só duas. Ai, tadinho, gente. Como é que eu posso pra consolar esse homem, galerinha? Eu vou mostrar agora. Como funciona um beijo técnico com o Cauã? Pra mim é um trabalho normal, né? Eu não me incomodo com nada. Você quer fazer o homem eu faço a mulher? Pode ser, pode ser. A gente tá num supermercado, por exemplo. Não. Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela, não sou irmão. Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein? Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né? Quero ver se você tem pegada, hein? Vou te mostrar uma parada aqui, vem cá. Não sei não. Caraca. Normal, é normal. Galera, isso aqui é um trabalho meu que eu quero... Obrigada muito, show. Graças a Deus. Qual é o país de origem de Rihanna? Barbados. Ponto pra ela. Marquei meu pai. É Barbados, né? É, Barbados. Maravilhosa. Ai, você tá preparada, amore? Você tá me banhando... Faz um biquinho, faz. Eu vou fazer uma boca, gente. Bem igual eu faço a minha. Tipo, bem... Você quer, ah, já dá até vontade, né? Bom, o tema é velha surda, pelo que podemos perceber. Muito legal. Tá, tá. Pai, posso falar? Gente, eu tenho uma mentada no seu lábio, Carol. Isso ficou super legal, pai. Com um jeans, um peru aqui, a contra-gois. Tá muito bom. Qual o tamanho do salto mais alto que existe? Valendo. 15 centímetros. Ah, pai, tu é. 30. 30, na verdade, é 40. É, ponto pra pablu. Marquei meu pai. Ai, menina, tu vai sair daqui belíssima, cara. Vamos fazer aqui um olhinho que eu sempre faço nas minhas amigas, que é tipo o caça-rato. É o olhinho, a gente chama muito de William Wack. Eu falo que esse olhinho aqui, ela pode ir pra qualquer lugar, gata. Pra missa, padaria, comprar um pão. É simples, né? É festa de 15 anos, mas também é bar mitzvah, é tudo. Você, você vai... Ai, gente, ai. É bem bacana. Isso sai fácil, né? Ah, não sei, amor. Já não é comigo. Pai, a gente, posso falar? Tá bem legal. Mas eu queria ter oportunidade de fazer uma cena com você onde não vai rolar nada que você não queira. Mas eu vou tentar. Aí, seu quadro... Desculpa, eu só quero te beijar. Com todo respeito, Caetano não precisa acontecer, mas a gente vai fazer uma cena, só uma cena. Esse negócio não vai atrapalhar a gente, não? Peraí, então eu vou te testar uma bala, que eu achei que não fosse... Pelo amor de Deus, tô em jejum. Eu também. Ai, isso é que eu mais me atraio no homem. Você acha que eu devo me levantar? Se você não quiser, não precisa. Eu posso sentar aí. Não acho que eu vou me levantar. Não, eu me levanto, tá? Não quero o que sentes. Então, por exemplo, numa... Você inventa, você é mais dramaturga do que eu. Caetano? Sou eu, tô aqui. Meu Deus, não tô acreditando. Eu sou muito sua fã. Tudo bem? Tudo bem. É, eu recebi o seu contato, parece que você tá recebendo umas aulas de violão, que é coisa, e eu realmente posso te dar uma nó de sete, uma setiva de quinta, essas coisas de pestana, que eu tenho essa expertise, porque eu toco vários instrumentos e muito bem órgãos. Ah, então, temos um futuro interessante. É, você quer ficar à vontade? Eu posso te ensinar alguns dedilhados bacanas. Senta aqui. Licença, só um minuto. Deixa, tá tão apertado, gente. Só um minuto, desculpa, Caetano. É, eu posso... Eu posso... Deixa só eu pegar um negócio, gente. Que doideira. Eu esqueci o meu violão portátil. Você acredita? Mas, quais são as suas dúvidas primárias do violão? O que eu posso te ajudar? Você quer fazer um dó com 25, um sete vezes sete? 25 eu não sei, não. Você vai ter que me ensinar mesmo. Mas, deixa eu te explicar. É uma mão aqui, assim, olha. Você tem que colocar. Se você puder contrair só o seu esfíncter pra nota sair bem, você... Pra nota sair bem. Você pega aqui o violão, né? Você tem que afinar as cordas pra caramba. Que realmente é importante. Meu Deus, eu não havia percebido, Caetano. Essa ereção é minha ou sua? Nossa, Caetano. A gente tá com uma ereção gêmea aqui. Eu não quero te assustar de maneira alguma. Eu não quero te assustar de maneira nenhuma, Caetano. Mas... Não parece. Mas, bom, eu vou deixar meu cartão e caso você queira... Shhh... Não fala nada. É Tetra! É Tetra! Incisiva com dentes cerrados. Eu não vou repetir, Roberto! Eu não vou repetir, Roberto! Cansado de ser humilhado. Chorou? Meu nome não é Roberto! Eu me chamo Natalio! Natalio! Mas pode me chamar de Nath. Emocionada. Olha, eu... Ok, ok, Nath. Eu vou repetir em alto bom som. Eu me recuso a lavar as under-rairs. De olhos cerrados. É Paulo Ricardo. Olha, baby bifezinha. Se tu soubesses do amor que eu sinto. Generoso é o saco que não dá bolas pra qualquer um. Só quem o carrega. Arrependida. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ai, meu Deus! Essas palavras são tão lindas que me fazem repensar. Eu não posso ouvir falar em saco que eu me enrugo toda. Me enrugo toda. Tô toda enrugadona. Com alegria e nostalgia. Eu sei. Eu sinto mesmo quando eu entro no mar. Minhas bolas parecem boias. Tatá finge que vai sair. Rodrigo segura. Ah, não! Rodrigo se aproxima para um beijo. Pelo amor de Deus, acabei de vomitar. Não tenho coragem, senhor. Ai, Deus, me ajude. Por que não vou no chupar em tanta coisa ainda? Tatá reluta. Não. Mas sente a ereção de Rodrigo. Ai, meu Deus! Eu não quero! Eu não quero! Ela não resiste! Ela não resiste! Deus! Vamos ao Pai Nossinho, senhor! Deus! 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 Puta que... Obrigada, Deus! Obrigada, Deus! Imagina a situação. Escada rolante no shopping. Tá. A gente nunca se viu. Tá. Faz dó ao contrário. Eu sou eu. Eu sou você. Você é eu. A pessoa tá descendo. Ainda não desceu. Você tá esperando. Não se viu, não. Oi, Fátima. Tudo bem? Fendo a mão no meu cabelo aqui. Uma mulher. E alguém já fez assim? Por exemplo, tá? Tá descendo. Tô subindo. Tá, tô descendo. E aí, Fátima? Tudo bem? Não. E com esse beijo, ganhei sete merchanes. Caramba! Fiquei rica. Agora, Fátima, não tem como olhar pra você e não pensar no meu momento e pensar na palavra trigêmeos. E quem quer três, cria quatro. Se quiser. Ponte comigo, né? Que precisar, eu ajudo. Como é que você conseguiu? Porque eu tô com dificuldade, já tô planejando um intercâmbio pra Austrália de um ano, volta já educada, já volta já parindo meus netos. Como é que você conseguiu dar conta de ser mãe de três filhos? Ou você era daquelas grávidas plenas que falam Ah, achei que era pencite, eram trigêmeos. Não, não. Não. Os três primeiros meses foram horríveis. Eu vomitei muito. Ai, que bom. Eu fiquei muito enjoada. Ai, que bom. Eu dizia assim, eu gravava off pro jornal e dizia assim, gente, quem disse que ficar grávida é bom? Era muito desesperador. Mas, no meu caso, depois passou. E eu fiquei muito plena. Muito animada no quarto, no quinto, no sexto mês. E aí, tive que entrar de licença. Mas, eu acho que eu acabei criando um mecanismo lá de organização pra coisa funcionar. Primeiro que mamou o segundo, o terceiro só na mamadeira. Na outra mamada, quem foi na mamadeira vinha no peito primeiro, o que vinha no peito direito ia pro peito esquerdo. Assim, mais ou menos, entendeu, né? 7x5 vão 7. Você tem 12 seios, 12 seios pra aumentar. Mas, ficava sempre o mesmo de fora? Não, a gente botava assim. Eu dava de mamar pra um, passava pro William botar pra rotar. Dava de mamar pro outro, passava pra babá botar pra rotar. E eu mesma dava na mamadeira do terceiro. Mas, nunca confundiu? O William deu de mamar, você foi pra rotar. Arrotou o William, você arrotou no William. Foi essa louca confusão. De vez em quando, mais ou menos isso. Às vezes acontecia isso. É, às vezes acontecia. Ela tá mexendo. Ai, que delícia! Eu estou trabalhando! Sacanagem, brincadeira. Se você tivesse três, não ia sentir tanta mexida. Mexe menos? Claro, não tem espaço. Será que dá tempo de fecundar ainda? Será? Gente, fui tomar um ar fresco no Leblon, entendeu? Entendeu? Saiu um pouquinho desse Meyer. Ah, tomou o seu arzinho? Tomei, agora tô ótimo. Agora, eu só peguei uma taxista maluca, tá sabendo? Você, de táxi, gastando esse dinheirão que é do Leblon até aqui? Com que dinheiro que você fez isso? Esse é um artigo que você fez isso. O que é a CL? O que é o CL? O que é o CL? É, é a dona Ju, rola um cafezinho? Alguma coisa? Rola, minha querida, e rola uma ajudinha pra mim, assim... Entregar as quentinhas, é no seu trajeto, tá? Cara, por que a senhora não me pede sorrindo que eu não faço chorando? Embaçado esse bagulho das entregas aí, principalmente porque eu não conheço endereço ainda, né? E aí, tá pronto pra outra? Bênis! Ei, você é você? Eu, eu. Então vocês se conhecem, Sanderson e Heloísa? O que ela tá fazendo aqui? Motoboy! Taxista! Gente... Você acabou comigo hoje cedo e derrubou o outro visor do meu carro? E você me deu uma fechada, mano. Depois deixou lá me comendo poeira ali, o bagulho, mano. Há! Esse é o meu jeito, cara. Olha, aqui, eu não bato em mulher, não, mas você... Você é um ser híbrido, mano. Parou! Gente, olha a minha poltrona! Fala com isso, gente! Para! Para! Socorro, pelo amor de Deus, mano! Tira a comida daqui! Tira daqui! Sai daí, Fá! Portante! Eles nem se conhecem! Acabaram de se conhecer e já estão brigando e disseram que iam me ajudar com as quentinhas! Olha isso! Isso é ridículo! Eu vou entregar... Vai, vai, vai! Eu vou entregar a quentinha, Dona Chico! Ai, gente, insuportável. Eu tô com horror dessa cena. Alô, ah, oi, oi, oi! Olha aqui, falou que você... Falou, falou que entregou que as suas quentinhas... Eu tô com horror dessa piruça. Ai! Falou que as suas quentinhas são as piores que têm entrega. Olha aí, Eloísa! As minhas? As suas, Eloísa! Fala aí! As suas? Eloísa, as suas quentinhas tudo uma merda! Dona Jo, eu não sei o que dizer. Desculpa, eu não esperava, cara. Como é que você faz um negócio desse, Eloísa? Desculpa. Eu não posso te desculpar, Eloísa. Sai daí, garota! Eu não pude perceber. Desculpa. Desculpa. Como é que eu vou desculpar você, gente? Eu preciso ter uma conversa muito séria com vocês, três. QSL, QSL, positivo operante. QSL, QSQ, positivo operante. E aí, Dona Jo? Taborinha? O cabelo é esse. Cabelo? Esse cabelo aqui é invenção do Valdo, né? Aliás, senta aqui, fica à vontade. Claro, claro, claro. Eu quero te pedir uma coisa, sim. Pode pedir o que a senhora quiser. Posso pedir mesmo? Então. É porque eu... Não! Isso também não. Posso pedir, Dona Jo? Posso mesmo? Claro. Então, o Valdomiro e o Sanderson, eles não vão poder entregar as quentinhas... Irmão, não! Tá? Não. Não vai rolar. Cara, você nem deixou eu acabar de falar. Irmão! Não vai rolar, cara. Eu tô estressada. Porra, eu peguei hoje um passageiro. O cara não falava nada. Eu falei, pô, tu quer falar um confundido? Direto. Não quis? Não quis espumar. E aí o cara começou, ah, não sei o que, não sei o que lá. Eu comecei a ficar puta com o cara, atravessei. Ele começou, ah, não sei o que. Blasnoja. Eu falei, teu cu, irmão. Que isso? Já mandei logo. Eu falei, quer saber o que é? Coitado do grito. Fale aqui pra ele já ver o que era. Já tava puro aqui passada com ele, cara. Ah, querida. Que nada. Deixa isso pra lá, tá, meu amor? Eu resolvo isso com o Valdomiro e com o Sanderson. Afinal de contas, o problema é deles. Eles é que tem que resolver essas entregas. E agora, sabe o que é o problema, cara? O problema é a senhora. Por quê? É que eu pegar logo um motoboy pra fazer o serviço. Você não sabe que motoboy é a pior raça que tem, dona Jo? Poxa, eu não sabia que taxistas e motoboys tinham essa rixa toda. Bem, feito cão e gato. Judeu e palestino. Sandy e Júnior. Quero ficar bem longe de vocês, tá? Que eu odeio motoboy. E tapioca. Tapioca? Coisa minha, irmão. Coisa minha. Relaxa. Coisa minha. Tudo bem. Mas fica tranquilo que a senhora não me estresse, não. A senhora é como se fosse mamãe pra mim. Gostosa. Eu tenho vontade de mamar até os 30. Digo mais, se eu fosse prefeito daqui do Meia, mandaria construir pedágios. Pedágios para chegar até a praia para que as pessoas possam trabalhar dignamente. Ninguém tá entendendo. A gente não tá... É... Mesmo a praia sendo longe... Não importa. Nada disso importa. Onde é o banheiro? Tá. Só um minuto. Fica quietinho aí, tá? Calbi Peixota. É... O banheiro é logo ali, tá? É... A descarga não tá funcionando. Se você apertar uma vez num DC, você aperta 100 vezes. Não tem problema. Aí ela desce, tá? Já fiquei hospedado em Botswana. Conheço lugares assim. Pega a mala. Pega o sapatão. Com licença. Roberto Carlos. Ai! Vai! Vai! Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Entra, puta! Entra aqui! O que você tá fazendo com a garota? Vai, 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 vai! Sai! Sapatão sinistra, vai! Fala aí! Aqui, Heloísa. Elas são lésbicas. Satisfação aí? Satisfação, prazer. Transa aí, fica. Deixa, deixa. Eu e você. Não é assim tão complicado Como é difícil perceber. Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer? Se eu disser que já nem sinto nada Que a estrada sem você é mais cura Eu sei que você vai rir da minha cara Que isso, Jack? Porra! Não, Heloísa! Eu já falei que não! Que essa parada dessa noite foi essa noite e acabou! Por que, cara? Não vai dar! Por que não, Heloísa? Já te falei! Ninguém pode saber do nosso caso! Ninguém pode saber que essa noite a gente tava junto! Já falei que não! Eu não sou gay! Eu também não, cara! Você não é gay? Não! O que você é, então? Eu sou um homem vestido de mulher Que gosta de homem Que gosta de mulher Que pega mulher Mas é um homem, brother! Repete! Eu sou uma mulher vestida de homem Que chupa mulher Mas pega homem Come mulher E dá um pra homem! É isso que eu sou, cara! Tá difícil entender o irmão! Então quer dizer que se você é uma mulher Que gosta de homem Que chupa mulher Que gosta de homem Que fica com mulher? Eu sou uma mulher Que gosta de homem Que então é heterossexual E você não é gay! Cara, me beija, porra! Sei lá, não entendi, porra! Tá me confundindo Você tá me confundindo Chega! Acabou! A nossa história acabou! Eu tô grávida! É meu? É meu! E agora, e você acha que esse seu visual Essa coisa extravagante Porque homem tem medo de mulher poderosa, né? É! Você acha que esse visual Ele afasta ou atrai os homens? Ou... Ah, tem medo de tomar um choque Na roupa dela? Às vezes morrer detracutado? Você acha que tem isso? Ou você acha que... Eu acho que ele atraiu o homem certo Pra minha vida Porque o homem Quando ele realmente É a pessoa certa pra você Ele não tem medo Então pode vir com LED Com espinho Que graça! Com um tiro, porrada e bomba Que o cara vai... Vai chegar com tudo Então... E você tá namorando Um americano agora, né? É um inglês Eu sei, eu falei de bobeira Mas... Mas você tá namorando E como é que você conheceu ele? É... Why... Why did... Pode me responder Eu conheci ele em Belém Ele é cineasta Tem um projeto muito legal E tava gravando A vida dos ribeirinhos na Amazônia Veio remando 200 dias Ele foi... É... É remando da Amazônia Remando a Amazônia inteira de canoa Com um parceiro americano filmando Mas você não tem milhas pra fazer um... Uma... Não, aí foi fazendo um documentário Enquanto tava remando Fazendo um documentário Mostrando a vida dos ribeirinhos na Amazônia E parou em Belém E aí falou Bom Fez umas 30 festas de despedida e nunca ia embora Ficava lá só pegando as paraenses Aí ele falou Beleza, eu vou embora Só quando alguém me apresentar a Gabi Amarante Que eu quero conhecer a Gabi Amarante Falando Você não quer conhecer a Gabi Amarante Você quer pegar a Gabi Amarante Aí alguém, um amigo em comum Nos apresentou Nos apaixonamos E estamos juntos há dois anos Que lindo E existe... E Gabi, a gente obviamente Não ia deixar nunca De preparar uma surpresa Ele tem um recadinho pra você Ai, meu Deus É mentira Não tem esse recadinho? Agora, Gabi Você acha que existe uma maneira diferente De se relacionar com um cara Com um inglês Ou com um paraense Ou com um carioca Você acha que tem um vocabulário diferente? Uma pegada, um cheiro Às vezes até uma higiene Você acha que tem uma coisa diferente? O que te atrai? O que ele tem de diferente? O homem brasileiro é diferente O homem brasileiro é muito machista O homem europeu Ele tem a cabeça mais aberta Então acho que é por isso Que eu consegui me relacionar mais Assim, bacana Com alguém que me entende Que me aceita do jeito que eu sou Que antes disso A gente tava numa seca E ninguém queria me pegar não Porque os homens ficam com medo De mulher poderosa, né? Eles ficam com medo E quando... As relações que eu já tive Com homens fora do Brasil Eu sinto assim Uma diferença cultural Um respeito com a mulher Assim, que o país ensina Nosso país precisa educar melhor Os nossos homens Pra terem mais respeito com as mulheres Exatamente Edu, eu quero que você me ensine então Já que eu faço novela E multishow ao mesmo tempo E às vezes eu tenho muita vontade De faltar Claro que não é uma novela Mas é um multishow Como é que a gente faz pra mentir? Então se eu te ligar agora Como produtora Eu vou te ligar E você me diz Que desculpa você poderia dar, tá? Alô, quer um duende? Alô? Quem falas? Deixa eu... Pega um dunga desse Alô, quem falas? Eduardo Eduardo? É a produção, tudo bem? Oi, é Cristina? Sim, você tá atrasadíssimo Eu sei, Cristina É que a minha avó Na verdade o gato da minha avó fugiu Mas sua avó não tem rinite? Não tinha gato? Sim, por isso que eu tive que ajudá-la Porque ela não consegue, né? Mas a sua avó tinha falecido já, né? Então, ela não consegue Aí eu tive que ajudá-la Mas você ajudou, tipo, no cemitério? Você desenterrou a sua avó? Não, que foi um negócio Que eu combinei com a minha avó Que... Desculpa, você fala com os mortos É porque que eu saiba... Não, foi quando eu combinei Quando eu tava viva Eu tô chegando já Mas você tá onde? Nem me aia Tô lá atrás Daqui a pouco eu chego, tá bom? Não, mas em onde? Por que de lado? Peraí, mas em quanto tempo Você vai chegar? 95 minutos 95 minutos? Não, 45 97 minutos É que depende muito, né? Depende muito Tá, mas eu preciso só dizer Para as pessoas do programa Por que você atrasou? Você pode me dar só um motivo? É... Diz que foi... Que eu almocei Peraí, mas você não tinha tirado seu intestino? É, por isso Minha alimentação tem que ser outra É via expositória? Não É É via expositória É bastante complicado Por isso que eu atraso Então, peraí Você sempre atrasou Por causa do seu ânus intestinal, é isso? Não Antigamente é porque eu vendia strawberry cake Estou adorando falar strawberry cake Mas são produtos dermatológicos e cosméticos? Não, olha, eu estou chegando É a Cecília? Eu já não lembro mais Então, eu estou chegando Acho que era a Cristina Cristina, eu estou chegando já Estou aqui do pertinho do... Do... Da... 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 Aqui em São Paulo? No Rio No Rio Ah, porque eu estudo em São Paulo É no Rio... No Rio Tietê Ah, tá Tá legal A gente se fala Lídia, às vezes, ela inventa coisas a nosso respeito Que eu quebrei coisas, põe fogo em gente de novo Quer dizer, coisas que são absolutamente mentirosas E fizeram isso com a gente, né? É um absurdo Inventaram matérias a nosso respeito Como se você tivesse dormindo lá em casa Como aconteceu algumas vezes Pelo amor de Deus Isso jamais seria real Vamos ver um pouquinho essas matérias Porque a gente quer ter a chance de poder comentar e falar Tata Werneck e Gabriel Godói são flagrados no cinema Atores vivem amizades coloridas É um absurdo, gente Pelo amor de Deus Isso é um absurdo Isso é uma invenção que eu fico até chocado Eu tenho família É? Tá, tá, eu tenho família E daí depois as pessoas começam a me ligar Eu fico chateado, cara Eu também fico Minha família fica chateada também por ver que eu tô aí Que eu podia tá... Um Cowan Raymond Um Cowan? Uma Ivy? Que eu podia tá com uma Grazi Massafera Um Gerival Nacerda e tô com Gabriel Godói Mas o que aconteceu nesse dia, pras pessoas que não sabem A gente foi ao cinema normal, não aconteceu nada Nada A gente saiu da gravação, foi ao cinema Eu peguei no saco dele e fui pra casa e nada aconteceu Vamos ver a nossa próxima notícia Tá Tata Werneck e Gabriel Godói desmentem rumores de romance Porque não há romance Não há romance Não tem... a gente não tem absolutamente... Por que que você tá sorrindo? Porque eu acho que você... Não, eu acho que às vezes tem alguns ângulos que te... Que... Você falou que às vezes eu fico vesgo, né? Se eu olho o lateral... Não, às vezes você não fica vesgo Você normalmente é vesgo Ah, eu sou vesgo Ah, entendi E às vezes você imprime normal Entendi, entendi Então isso aqui, Tata Werneck e Gabriel Godói desmentem... É... Porque não tem romance nenhum A gente nunca teve esse tipo de relação Eu e o gostoso Gabriel nunca a gente teve esse tipo de relação Vamos ver a próxima notícia Gabriel Godói tem ataque de estrelismo nos bastidores da Globo Gabi... Como é que foi isso? Você teve algum ataque além do que eu vi? O que que já aconteceu? No máximo eu tive ataque de pânico, eu acho, né? De... Lá dentro da Globo O que que foi? Eu acho que você tem que me explicar Na verdade eu vou explicar uma coisa pra vocês que é muito legal Essa jornalista aí, ela tem uma rixa com você, né? Então... Então eu sofri essa crítica por quem? Entender Ela queria te atacar E assim, que não sabem E ficam inventando também que a gente tem coisas lá A gente faz um par romântico que muita gente não sabe Ou não se interessa, não sei Saber do beijo técnico Como é que funciona isso? Pra quem tá em casa e fala Poxa, Tata, eu quero dar um beijo técnico Não tem nada a ver, gente Como não? É uma coisa tão normal Como é que beijo técnico, Gabi? É uma coisa absolutamente normal Uma cena É uma cena, é boca com boca E não acontece? É um beijo meio estranho, né? Porque você não põe a língua e você fica só virando assim E pode ser feito em qualquer situação Então, por exemplo, eu poderia Vamos até mostrar pra vocês como é que pode ser isso A gente pode fazer isso Você quer que eu levante ou não? Vamos ver O beijo técnico, ele é tão... É uma coisa tão... Que qualquer situação pode haver um beijo técnico Por exemplo, sei lá Tá, eu tô... Vamos lá Eu tô aqui andando na rua e eu tô meio em dúvida onde é que eu tô Tá, eu tô no ponto de ônibus Tá, opa, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Eu queria saber onde é que fica a rua Oscar Freire Ó, você pega mais nova, a direita rotatória, a segunda esquerda Tá bom, obrigada Nada? E, tinha, você... A gente quando começa a viajar com peça, com teatro, a gente sabe que rola as famosas drogas, a famosa pegação entre as pessoas Você era muito novinha e tava participando de chiquititas Tinha essa pegação infantil, essa gravidez precoce lá? Um mosco que pegava uma pata, tinha essa coisa? Ou não, tinha um... Tinha. Tinha e não tinha. Não tinha muito, mas não é que não tinha nada. Tinha um romance, romance que rolava, romance que não rolava. Mas romances de como penetra... Só pra gente... Não, eu não participava dos romances. Ah, tinha quem sabe. É, mas nessa época... Mas tinha, mas tinha. Não, gente, tudo criança, tudo selinho, beijinho. Mandou o peito. É a famosa mão no peito. É a famosa... Uau, são mamilos. Eu era mais nova com 13. Então a galera vinha, né, mais pra baixo, e aí era uma coisa... É que assim, se você parar pra pensar 17 anos atrás, a gente era bem mais... Você perdeu o seu primeiro beijo com quantos anos? Eu dei meu primeiro... Eu dei meu primeiro beijo com 11. É, e eu com 13. Aí, ó. Na nossa época, a gente era mais pra trás, não? Você deu em quem? Bruna Marques. Não. Não, Bruna nessa época tinha dois anos, né? Bruna tinha dois anos e cresceu. A Bruna nasceu em 90 e poucos, gente. A pessoa que nasce em 90... A Bruna se acha que é uma deurâmica, ela tem 12 anos. É muito doida como ela cresceu. Como é que você acha que é o segredo pra fazer essa transição de novinha, uma criança muito fofa, com uma mulher que é bem gostosa e muitas mulheres como eu desejam, por exemplo? Obrigada. Olha, eu não parei pra pensar, sabia? Acho que como eu fui vivendo, vivendo, vivendo e sempre emendando uma novela na outra e só de Globo são 17 anos, então as pessoas me viram crescer. Eu não fiquei um tempo sumida pra ter uma imagem menininha e depois aparecer um mulherão e ter que explicar, olha, agora estou uma mulher. A transição aconteceu na frente das pessoas, então foi todo mundo vendo. E pra mim, mais do que natural, né? Acordava todo dia, só crescia um centímetro do peito. Então, uma coisa tranquila. E os meus não cresceram, o que é muito legal também. Eu não estou aqui à toa, eu sou médium de transporte, eu sou atriz, eu faço muita coisa legal na TV, papéis parecidos, coisas superlegais que eu acho que você pode ter acompanhado. Eu queria tomar a liberdade pra ler a tua mão. Minha mão? É. Que é uma coisa que eu costumo fazer sempre. A direita ou a esquerda? Você acredita? Você tem algum tipo de religião? Você faz uma com você mata um frango? O que é que você... Eu sou universalista. Ah, eu me formei também. Que legal. Que estranho sacudar. Eu sou universalista. Fiz uma só. De que universalista? Eu fiz de comunicação com as cidades. Ah, tá. Não, eu fiz administração, agora eu estou fazendo veterinária. Entendi. É que maluco. Kelly, então eu vou pegar a mão e vou ler. Essa? É. Eu vou ler aqui, deixa eu só... É... Sendo um pouco de micose, sacanagem. Kelly, quem é... Quem é latino, hein? Peraí, gente. Já começou a errar. Já começou a errar. Gente, é algo que eu estou vendo aqui. Eu vejo que você... Você já trabalhou como cantora? Eu... Já. Já? Eu vejo aqui música na tua vida. Vejo um caminho de corte, vejo um enforcado. Vejo a torre um pouquinho. E o teu passado, assim, eu consigo ver... Desculpa, eu leio mão, mas também leio os seios. Dá licença. O que você... Não, mas o direito... Desculpa, por aí. Aham. Viu? Esse aqui diz mais. Intolerância à lactose. Era o que eu imaginava. Genial. Você tem frio fácil, Kelly? É sensível, você tocou. Super legal. Eu vou ter que fazer só uma pequena... Formado por um grupo grande de jornalistas críticos e profissionais do mercado musical que vota em quatro categorias. E temos o Super Júri, que é composto por dez figuras que sacam tudo de música. Esse Super Júri fica ao vivo reunido numa sala, discutindo sobre quem deve vencer, também em quatro categorias. Então, um júri especializado que julga um júri especializado de uma música que ele julgou de um júri dele, é isso? É isso. Para quem não entendeu, tá? A gente tá aqui numa festa, o maior sucesso, né, o Prêmio Multishow, e eu vou lhe ajudar a arranjar um boato aqui hoje na festa. É, porque quem não tá assistindo tem que ler no Twitter, quem tá vendo uma novela, às vezes uma outra coisa, fala assim, cara, que eu quero colocar lá, então eu preciso de um boato desse. Peraí, que eu vou te ajudar. Tá. Quero saber se alguém na plateia está apto a participar de um boato bombástico contra a Taverneca e no Prêmio Multishow. Pelo amor de... Alguém sem ser da classe C, brincadeira. Ninguém? Um carlinhos brown, uma trança pra cima, ninguém? Charles Paravente. Mas tem que ser alguém com gato? Não, não é com gato não, para, senta. Eu queria alguém com gato. Eu acho que vocês têm que ir pra galera, né? É, Willow na Terra da Magia. Tá, tá, vamos lá, vamos lá. Pessoas gatas não faltam na nossa plateia, tá? Tem que ser gato e inteligente. Aí já ganhou, saiu uma galera aí, com certeza. Tá, gato, inteligente e hétero. Aí já é o Projac inteiro que tá saindo agora, na roleta agora, ó. É, aí o prêmio já acabou, a gente não tem mais prêmio. Ninguém quer participar comigo? Um Gabriel Pensador? Não, vai lá na plateia, né, gente? Vocês querem na plateia. Vamos pegar esse vestido aqui, você tá bonita hoje com essa roupa. Obrigada, gente, eu nem vim, eu vim direto, vim de moto, tô desarrumada. Joguei uma água e vim, é meu jeito mesmo. Licença. Tá linda. Obrigada, pelo amor de Deus, 70 mil, pelo amor de Deus. Ó, o Santana é bom pra boato, ó. Deixa eu ver um boato bom. Ih, já vi um aqui. Ih, tá mandando beijo, a gente nem quer ser beijo. Deixa eu falar aqui com ele, essa pessoa maravilhosa. Luan Santana, que é o sertanejo mais inteligente que existe, porque sabe que a dupla vai separar e já faz carreira solo sozinho antes, pra não separar dupla. Luan Santana, sertanejo universitário, que prova que a universidade tem que ter uma estrutura, um saneamento, uma coisa dessa. Luan, já inventaram um boato a seu respeito? Além de toda a sua trajetória, que a gente sabe que inventaram, mas já inventaram alguma coisa a seu respeito e você não gostou? É o nosso, é o nosso respeito de inventar. Oi, gente. Como assim, gato? Você lembra o boato que inventaram da gente? Na verdade, não era um boato. Beija aí, Tata. Aquela DST, o que que você faz? Entendi. O que que você tá... Não, eu lembro no Caldeirão. Foi no Caldeirão. Você é uma garota maravilhosa, eu sabia? Muito obrigado, muito obrigado. Talvez role. Bom, eu queria aproveitar também esse prêmio, que é um lugar que todo mundo tá sabendo, pra, pelo amor de Deus, tirar minha roupa. Pera aí. Eu queria aproveitar pra dizer que... Juro que você improvisado, galera. Não foi ensaiado, juro. Não foi ensaiado, nada disso. Ela é louca mesmo. Posso ir? Pode. Não, fica aqui. Fica aqui, Luan. Tá, obrigado. Senão vai ficar com o seu cabelo, ó. Eu tô, pela primeira vez, tão grávida. E... Obrigada, hein? Um aplauso no mundo cagou, mas realmente eu tô. E eu não quero dizer quem é o pai, o sobrenome é Castelli, mas não quero dizer quem é. E, Luan, talvez seja você. Mas vou dar uma rodada, talvez alguém com mais dinheiro... Mas estamos nós aqui. Você tá feliz de estar apresentando o prêmio esse ano? Não. Claro que não. Realmente não é o que eu queria, o que eu planejo para a minha vida, a minha carreira. Você teria outra opção? A dormir, com certeza. Dormir, ou fazer qualquer outra coisa. Falar WhatsApp, dar mole pra alguém. Por que que você está aqui? Com um trato mal assinado, sabe? Claro, sempre. Um pequeno contrato mal assinado. Agora, você tá feliz? Nunca, né? Claro que não. Estando no Multishow, nunca. Realmente, agora, por exemplo, um ataque de abelhas, tá? Abelhas te atacam pelo corpo inteiro ou apresentar o Multishow durante 10 anos. Eu acho as abelhas tão fofas. Eu acho que as abelhas, elas acabam te picando. Você vai pro hospital, conhece gente. Por exemplo, um avião cheio de gente da tua família. Sim. Caindo em direção ao Vulcão ou apresentar o Prêmio Multishow ano que vem. Eu acho o Vulcão quentinho. É isso. Eu prefiro, eu acho que eu prefiro um pouquinho o Vulcão, realmente. Eu prefiro. Mas você sabe que eu não sou do Multishow, né? Você não é contratada? Eu não sou contratada. Como assim não é contratada? Eu fiz uma vez um piloto, eles reprisam tanto que virou temporada, mas eu nunca fui daqui. Sim, a primeira categoria é melhor hit que o Lula Santos chama, de toda música que eu faço. Muito bom. E os indicados são... É só eu chegar aqui. Bang, ganita. Play, song, Baiana System. Mini Curtis Caramelos. Zero, Mini Curtis Caramelos. Vamos lá, vê se você pegou o envelope certo. Espera aí, esse aqui primeiro, ó. Não, é esse aí mesmo. Vê se é isso. É hit? O que que é? Versão do ano? Qual é, gente? Jesus, baixa aqui. Você ligou. É hit? É meu, é meu. É meu. Vai a tua, Cavana. Hit sou eu. Boa. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à maior premiação musical do Brasil, segundo o Multishow. E apenas pra ele. Um canal que passa pornô depois da meia-noite. Sim, prêmio Multishow da Música Brasileira 2017, onde música significa vídeo e brasileira significa bombando na internet. E aqui é o lugar que reúne os artistas que mais se destacaram no ano 2017, também conhecido como Instagram de David Brasil. Sim, conhecido também como Prêmio Luan Santana da Música Brasileira. Ou então um prêmio, vamos dar um prêmio pra Anitta, pra aquela top vir cantar no nosso prêmio. Eu sou o Gisele Bindi. Eu sou o Rodrigo Santoro e a gente tá aqui pra enganar a pessoa cega. É verdade. E esse ano, infelizmente, a Ivete não pôde vir. Não pôde. Ela tá grávida e pediu três convites pro Multishow e o Multishow não tem essa estrutura pra receber. Não consegue. Não tem impressora, né? Não tem tinta pra imprimir os convites, na verdade. Tem, tá, tá. É que a impressora está ocupada imprimindo contra-cheques do Paulo Gustavo. É verdade, infelizmente não dá. Tá, tá. Tá feliz de estar aqui? Eu tô super feliz, tô adorando. É um prazer. Não, desculpa. Você não entendeu direito o que eu perguntei. Eu não perguntei da sua conta bancária ou citei num talk show podendo convidar atores da Globo, que eu não posso. Se isso te deixa feliz. Eu tô querendo saber se você tá feliz de estar apresentando, de estar aqui no Multishow. É claro que sim. Eu tô amando de estar aqui novamente. Eu tenho namorado que é 20 anos mais novo, que vai me trocar com uma risa. A gente sabe disso. Eu podia estar em casa agora estudando com ele pro Enem, mas não, eu preferi estar aqui. Eu tô super feliz. Vamos aqui de volta, assim, dar orientações importantes pra quem tá aqui no evento. Gente, item número um. Cadeira não é brinde, tá? O cantor do Uniel leva nossas cadeiras, são alugadas, somos uma microempresa. Por favor, respeitem a nossa estrutura. Uma coisa que é importante, assim, não é porque você tá aqui que você automaticamente ganha um programa de humor no Multishow. Mais ou menos, mais ou menos. É, na verdade, embaixo da cadeira de vocês tem um envelope e vale um programa Multishow. A verdade é essa. Não precisa ser humor, não precisa fazer humor. Tem que ser amigo do Paulo Gustavo e gay e tem um programa. É isso. Pra você já tá bom. Ganhou latino. O macaco fugiu, não ganhou mais, foi procurar. Tá ótimo. E, gente, as cadeiras do lado do Lucas Lucco estão reservadas pras pernas dele, tá? A perna dele é muito importante pra gente. Inclusive, se ele mexe muito a perna, dá a microfonia, cai o nosso Wi-Fi. Então, por favor, Lucas, não mexa as suas pernas. Toda aquela área ali em cima é reservada pra Graciana e Barbosa também. É um pavilhão. É, um pavilhão pra ela poder entrar. O tema desse ano é Música é o Poder. Até porque o poder só sobrou pra música mesmo. Porque o Poder Judiciário e Legislativo eles não estão legais com o Executivo. É verdade, o Fabão. Mas não importa. A música não tem barreiras, nem preconceito. Atualmente, o assunto é igualdade e a música nunca se importou com cor, religião, orientação sexual. A música sempre uniu todo mundo. Não importa se a música veio de um homem ou de uma mulher. De um homem que é mulher e vindo negro e é mulher e virou branco. Se é trans, se é coreano. Não importa se é uma mulher que é um brócolis. Ou até do Fiuk. Não importa se é do Fiuk. O Fiuk, tá, tá. Não, é maneira de dizer. É maneira de dizer. O Fiuk importa sim. E os indicados são. E os indicados são. Será que eu tenho que falar junto, amiga? Senão não vai. E os... Aí, ó. Dona Maria. Diago Bra... Diago Bra... Diago, voltar à categoria. É o seguinte. A gente faz isso de propósito porque eu queria anunciar pra vocês. Pra provar que é ao vivo, não? Pra provar que é ao vivo. A não ser que eu tô solteira, não? A gente anunciou já, Anitta. Ah, já? Você tá, inclusive... Eu não queria anunciar, enquanto isso, porque é um momento em que... em que realmente o negócio não teve, momento em que eu estou grávida. Entrou? Não tô mais grávida. A língua dele, presa nos dentes de Anitta. Que loucura. O nome do grupo Atitude 67. Vai, deu uma rolada de atitude. Desculpa o atraso, gente. Oi, Tata. Eu tava esperando acabar a pandemia. Deu nove e meia. Falei, ué, não vai. Então eu vou mesmo assim. Boa noite. Boa tarde. Boa noite, gente. Que co... Mas Tata me disse uma coisa. Você não acha um pouquinho, assim, é exagerar tudo isso que você tá usando? Não? Então, é porque fica na superfície, né? Você é alta, quando você fala, eu sou a superfície. Entendi. A gotícula chega diretamente do meu canal. Entendi, Tata. Tata, como é que você tá? Eu tô feia, Paulo. Eu tô mais pra feia já tem um tempo. Tá, tipo a noiva de Chucky, né, amor? Obrigada. Bom, gente, eu vou então, já que vocês estão seguros, eu vou tirar aqui. Isso. Amor, eu tô... Bom... Eu vim sem calcinha pra uma questão de liberdade, tá, gente? Uma coisa minha mesmo. Mas a calcinha podia voltar, né, amor? Pra liberar a gente disso. Parece que fica assanhada aqui no meio do negócio de não ter nem condição de te ajudar, tá? Com relação à falta da calcinha, eu não tenho condição de te ajudar caso você precise de alguma coisa. Mas eu ia pegar a sua calcinha, Paulo. Fica à vontade. Gente, não repara, pelo amor de Deus, eu vim de moto direto, entendeu? Vim assim, peguei no varal, tá molhada ainda. Que maravilhoso! Jesus! Eu estou aqui pra receber o prêmio. Vai lá, gente! Não, gente... Recebi o prêmio, vai lá, vai lá. Parabéns, mas eu valorizo mais... Meu cu sumiu, vocês viram ou não? Eu tô aqui com o meu celular, tá aqui. Assim, eu queria mostrar pra vocês umas fotos da minha filha. Pode, ela é muito inteligente. Pode. Atrapalha ou não? Você pode mostrar pra mim, mesmo que seja a sexta vez. Só esse tempinho que a gente estava ali atrás, você já me mostrou a mesma foto. Mas eu vejo. Ela é muito prendada, gente. Tem uma foto dela engolindo um sabonete tóxico, é a coisa mais fofa. É tão bonitinha, sabe? Eu acho que essa foto a gente mostra depois. Tá, tá, tá. Mas eu não sabia que ela estava tão espertinha. É impressionante esse negócio de criança. A filha de uma amiga minha falou, mamãe ontem, pela primeira vez, ela só tem 10 meses. Doida? Amor, a minha com 10 meses fez um imposto de renda. É muito louco isso. Só pra gente entender uma diferença. É muito louco. O próximo prêmio selecionado pelo Super Jury é um dos prêmios mais importantes para os novos artistas, o de revelação. E o prêmio será revelado em forma de chá, revelação, seguindo as tendências de 2020. Como é que funciona? A gente vai ter 7 bexigas, 8 alfinetes, cada bexiga tem uma cor e cada alfinete representa um estalo da água. Quem juntar a bexiga 3 com o alfinete 6 pode ser o novo presidente dos Estados Unidos. Tá, eu acho que é um pouco mais simples e isso é uma coisa assim, meio só o Super Jury mesmo, sem presidência, tá? Mulheres, eu queria só relembrar que o feminismo não é contra os homens, né? O feminismo, ele é a favor das mulheres. Ele fala sobre o direito das mulheres serem o que elas tiverem afim de ser. E também tem mais um recado para os homens que é caralho, lava o copo direito e seca direito suas costas. Só isso, não tem a ver com o feminismo, é só uma babaquice minha mesmo aqui. E aí